Escalando aqui a pica do Barreiro Depois de Birité Aí o Magneto Subiu na brutalidade A galera deu uma fingida lá embaixo Que a pica pneumática desceu Vocês podem ver lá Isso consertando o pneu Mas já estava no meio, então resolvi acabar de subir Se quiser treinar forte Tem que sair de casa cedo Não pode fingir Tem que ter brutalidade na veia Essa semana era pra descansar, mas Tem jeito A gente não consegue O vício é maior que tudo É igual a abstinência Você tem que ficar um mês sem beber Você consegue? Você tem que ficar um mês sem usar drogas Você consegue? Você tem que ficar um mês sem fazer sexo Você consegue? Pois é Eu não consigo ficar nem sem fazer sexo Nem sem pedalar Então é isso aí, brutalidade máxima sempre Passa a visão Vamos encerrar a matéria Com a guinia Com a guinia